A Polícia Civil do Amazonas já tem indícios que apontam o envolvimento de pelo menos seis policiais militares no desaparecimento de três pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, as vítimas sumiram durante uma abordagem policial. Nesse vídeo do Circuito de Segurança de um Comércio, é possível ver uma moto com três pessoas sendo paradas por uma viatura da polícia militar. Nas imagens, os militares fazem revista nas vítimas. Logo depois, uma mulher e dois homens são colocados na viatura e um dos policiais militares conduz a motocicleta. A partir daí, as três pessoas não foram mais vistas. Esta jovem que não quis se identificar é namorada de Everton, dono e condutor da moto abordada pela PM. Segundo ela, no dia da abordagem, o namorado estaria trabalhando como mototaxista. No dia seguinte ao fato, a jovem e outros familiares foram até um local onde possivelmente os PMs teriam levado e torturado as vítimas. A gente foi atrás em busca de sangue, fomos seguindo sangue, rastro de sangue, né? Aí achamos a sandália do Alex, do outro menino, e só vestido de uma pessoa, uma marca de joelho, uma sacola de tortura e a sandália deles. E cápsulas de bala também a gente achou, entendeu? Isso tudo a gente entregou a perícia também. A viatura usada pela guarnição passou por perícia. Os policiais militares do plantão também foram ouvidos pela Polícia Civil do Amazonas. Os policiais militares suspeitos negam a autoria do crime, mas em depoimento eles entram em contradição várias vezes. No primeiro momento, os militares disseram que levaram as vítimas para a 4ª SICOM, onde fariam o registro da ocorrência. No depoimento na delegacia especializada em homicídios e sequestros, os soldados disseram que levaram as vítimas para o 9º Distrito Integrado de Polícia, onde também fariam o registro da ocorrência. Só que em nenhum desses locais foi registrado a abordagem feita por eles, o que pode indicar o envolvimento dos policiais no sumiço das três pessoas. Mas a gente pediu a intimação de todos, até mesmo para ver aqueles que têm responsabilidade e os que não têm. Os que não têm, a gente já afastar logo a responsabilidade. Por isso que a gente quer conhecer quem são as pessoas que atuaram entre o dia 28 e 29 lá na SICOM. A gente está tentando entender como é que se deram os fatos, porque a gente sabe o que aconteceu até a abordagem lá, que todo mundo viu por conta do vídeo. Enquanto as investigações avançam, as famílias das vítimas alimentam a esperança de encontrar os jovens com vida. Sim, a esperança é a última que morre. Como a gente não achou vestígio dele, eu penso que eles ainda estão vivos em cativeiro, em algum lugar ou por aí. E aí